Base do Reggae, o melhor canal de Alagoas Vem aí, DJ William Woods pra esculachar geral Estúdio Lion, Pedra, Lion, Pedra Estúdio Lion, Pedra, Lion, Pedra, Lion, Pedra Tá na hora do sacote Toca, louca, louca, louca Te encanta, la musica te toca, toca, toca As palomina, louca, 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 louca Te encanta, la musica te toca, toca, toca Toca, toca, toca DJ, o William Hoods O garotão estourado de passeio Oh, I wanna see rain on me forever Rivers of champagne, celebrate together Oh, I wanna see rain on me forever Rivers of champagne, celebrate together Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta, la musica te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta, la musica te toca, toca, toca DJ, o William Hoods Oh, pancadão do reggae Toca, toca, toca Toca, 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 toca Toca, toca, toca Toca, 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 toca